Oi gente, eu tô aqui de volta, tô aqui no hotel ainda, pode ver, eu ainda não fui não, minha bagagem tá ali, pra pedir pra vocês, pra vocês se inscreverem, se inscreve no canal e também escrever o que vocês acharam do vídeo que eu fiz, porque aí vocês me dão feedback pra me mostrar mais ou menos daquilo, ou de repente até voltar aonde eu fui, ou mostrar coisas diferentes ou parecidas, né? Então assim, dá o feedback de vocês, escrevem sempre o que vocês acharam, escrevem, ah que legal, eu gostei disso, eu gostei daquilo, tá legal? Porque aí o YouTube coloca os meus vídeos pra vocês verem mais, porque senão o YouTube coloca meus vídeos em qualquer lugar e vocês vão ter dificuldade pra achar, tem muitos vídeos lá no canal. Aliás, tem histórias até completas, YouTube, como cada um vê um vídeo, aí o YouTube coloca do jeito que ele quer, mas eu coloquei na ordem, só que eu fui lá ver no canal, tá tudo ali como ele quer, tá bom? Um beijo pra vocês, daqui a pouco a gente volta.